Suspensão pesado, tensão, clímax, adoro. Gente, vocês querem coerência em termos de terror? Porque a gente sabe que quando chega na segunda fase nada brusca é porque não existe lugar nenhum. Tô te convencendo. Com licença, a gente tem uma emergência no estúdio. Tá aí uma coisa que eu adoraria ver. Como muitos sabem, ou a maioria, ou absolutamente nenhum de vocês, eu amo cinema. Sou formada em cinema, é meu hobby favorito, adoraria viver de cinema. Nos últimos anos falei muito de cinema, infelizmente não aqui neste canal, não no Regra 9. Mas tínhamos um site que eu falava de cinema lá, trabalhei também em outros portais. E gostaria, com licença, de trazer um pouquinho de cinema para o Regra 9. E dentro do cinema o meu gênero favorito é terror. Resolvi dividir com vocês aqui hoje as minhas 5 expectativas do terror. Os 5 filmes de terror que eu estou mais ansiosa para assistir, não posso garantir que serão bons, porque eu ainda não vi. Então se você gosta de terror, vem comigo. 5 filmes de terror que eu estou ansiosa para assistir e ainda tenho uma dica bônus que eu descobri hoje. E resolvi colocar na lista mesmo assim, porque eu não quero tirar outro. Vamos começar então com Erege, que é um filme de quem? De quem? Da A24. A A24 era soberana no meu grau de medida e de vou assistir um filme, A24 estou lá, primeira da fila. Porque a A24 era meio independente, era uma coisa assim, vamos fazer, pegar uma ideia boa e vamos fazer. Mas não sei, a A24 perdeu essa coisa para mim. Parece, sabe quando o hipster era uma coisa legal, que todo mundo ouvia a banda hipster e tal, e de repente o hipster ficou muito starbucksado? É o que o A24 se tornou para mim. Muita grana envolvida, outros estúdios entraram também no meio, distribuidoras e jogaram dinheiro na A24. Então isso meio que tira um pouquinho a autonomia da A24, mas a A24 também nunca foi um estúdio. Gente, o assunto é grande, é comprido. Vamos entrar nessa não, porque estamos só no primeiro filme. Erege terror da A24 com o Hugh Grant? Hugh Grant. Surpresa, hein? Ele não costuma sair muito ali da comédia, que ele ficou confortável na comédia. Ele é incrível na comédia, comédia romântica. Ele é o rei da comédia romântica nos 2000. Tá aí uma coisa que eu adoraria ver. Erege conta a história de duas jovens missionárias que tentam converter o homem, mas a situação se torna um pouquinho mais complicada. Vamos então ao trailer. Da Daimond, distribuidora Daimond. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para testar a fé dessas missionárias. Já gostei, tá vendo? O primeiro trailer me enganou direitinho. Tem ali um labirinto, uma pessoa maluca, psicopata. Estreia prevista para o dia 21 de novembro e vamos agora para o segundo filme. Ah, e tem uma coisa no vídeo de hoje que eu resolvi fazer. Eu não vejo trailer. Por quê? Porque o trailer entrega tudo. O trailer está desenhado para te vender o filme. Então, para não me iludir muito com o trailer, eu nem assisto. Mas hoje é que eu vou assistir. Eu vou assistir cada um desses trailers com vocês. Speak No Evil! Esse eu quero ver. Esse é o remake de um filme dinamarquês que estreou, acho que em 2022. Que estreou direto nos streamings aqui no Brasil. E foi um bafafá. Todo mundo falava desse filme. E esse filme, de fato, é muito bom. Eu assisti esse original dinamarquês e me traumatizou um pouquinho. É um filme controverso. Ou você ama ou você odeia. Eu, no caso, amei. E os Estados Unidos, então, resolveram fazer a versão desse filme. E a gente sabe que os Estados Unidos, né? Quando botam um pouquinho a mãozinha, ela fica meio Disney. Espero que mantenham ali, pelo menos, o suspense. Porque, com certeza, eles vão mudar alguma coisa ali no plot. Para, justamente, você não ver o mesmo filme. Speak No Evil! O Evil conta com James McAvoy no elenco. Oi? Eu já sou a primeira da fila. Vocês são desse também? Quando você vê um ator, uma atriz, você fala Quero assistir esse filme. É sobre o que quer. Não interessa. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês são assim. E com qual ator e atriz. Bora, então, ver o trailer. Speak No Evil. Na verdade, eu já assisti esse trailer. Porque eu fui ir no cinema essa semana. Assisti um outro filme de terror. E passou o trailer de Speak No Evil. Eu quase tive um treco. Ela faz Speak No Evil! A gente está bem fidedigno. É a Blumhouse. Eu estou curiosa pelo final, na verdade. Porque o final de Speak No Evil é muito marcante. E será que eles vão manter? Será que eles deixaram uma surpresinha para a gente? Uma surpresa boa? Porque, né? Surpresas nem sempre são boas. Vamos, então, para a próxima promessa cinematográfica de terror. Vocês estão gostando da lista? Afraid, que tem tudo, tudo, tudo para ser ruim. É estrelado por John Cho. Que eu adoro um filme buscando. Um filme que ele fez buscando, que é muito bom. Afraid conta a história de uma família que se vê ali ameaçada pela inteligência artificial. Um dispositivo doméstico inteligente que está se metendo demais na vida deles. Lembrei de saber de que é de Megan. Megan era bem assim. Era um dispositivo inteligente, tipo uma Alexa com pernas, para brincar com as crianças. E, de repente, tudo é errado. Desanda, menina. Não pode ver uma faca que passa a mão. Quer dizer. E o último Chuck também. O último Chuck, não lembro de que ano, 2018, 2019, que foi uma meleca. Acabaram com uma reputação bem construída de Chuck, de ser um boneco assassino. Agora todos riem dele na rua. Estreia dia 30 de agosto, então já estreou. Não vi. Vocês viram em algum lugar, gente? Um cartaz no cinema. E olha que eu fiz o cinema essa semana. Mas essas previsões são assim. Os estúdios mudam de acordo com outras estreias de outros estúdios, para não dar a briguinha. Então eles mudam os planos sem avisar. Tipo aquela sua amiga. Vai. Isso é... Que coisa feia. Outra mãe. Megan, tá vendo? The Purge. The Purge é bom. O que é isso? O que é? O que você quer fazer? Minha vida é over. Ana, eu já tive a video da internet. Eu vou ter cuidado com a minha mãe. O que você faz? Isso foi melhor para minha família. Eu posso mostrar alguns vídeos, mas isso vai ser nosso secret. Mega! Uma coisa meio mega, né? Só que sem a boneca, sem o apelo do TikTok. Opa! Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bom? Com licença, licença, galera. Seguinte, outro dia, outro cabelo. Tá? Infelizmente, questão de um cartão de memória novo, eu perdi parte da gravação e tive que voltar aqui, outro dia, outra vez, para fazer o resto da lista. Bora? Já peguei o computador aqui, vamos nessa. Quarto filme da lista é Bagman. Eu adoro esses filmes que mexem um pouco com o folclore. Sabe? Com os medos populares, com aquela história que passa de geração em geração. Tipo, bicho papão. Bagman, que em tradução livre, seria mais ou menos como O Homem do Saco. Capês, garrafas, roupa velha. Estrelado por Sam Kathleen, sim, ele mesmo, como eu era antes de você, que interpreta um pai assombrado por um medo de infância, que agora ele se vê ali tendo que proteger a família. Quem diz que pais não tem medo de coisas? Pais também tem medo de escuro, tem medo de bicho papão. Lionsgate. A so-called, Bad Man, é um fico, que 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 é um fico. Então, uma história que o pai me disse e o Liam, para nos mantermos em mente, eu estava convencido que ele estava tapando em minha cabeça. E aí Aqui, Veja, E aí O que é isso? Tá aí, Bagman. Não sei se agora eu tô com tanta vontade de assistir. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito desses filmes que pegam os medos folclóricos, né, ali do imaginário coletivo. Gosto muito, mas, por exemplo, Maldição da Chorona não foi tão bom. Maldição da Chorona, que é o folclórico mexicano. Mas o Candyman foi bom. Eu gostei de Candyman. Se é bom ou não, só o tempo dirá. Agora nós vamos pro último filme. Último não, que ainda tem um bônus, mas... Sorria 2. A Maldição do Sorriso tá de volta. Eu gostei muito do primeiro. Me julguem. Eu gostei muito, só ali do final que deu uma piradinha. Mas, gente, vocês querem coerência em filme de terror? Mas Sorria foi um filme que me deixou tensíssima. Praticamente do começo ao fim. E é muito difícil um filme de terror manter a tensão, crescer uma tensão e deixar você lá em cima. Tem os melhores jumpscares nos últimos anos em filmes de terror. A coisa boa do Sorria é que ele pegou todos os clichês de filmes de terror e trabalhou bem eles. Não é só um clichê. Ah, eu vou botar um negócio aqui na tela e você vai pular a sua cabeça. Imagina uma entidade perseguindo a Lady Gaga. Perseguindo uma Katy Perry, uma Britney Spears. Ou, sei lá, um ícone pop mais moderno. Que eu não sei o que você me diz aí. Essa é a promessa de Sorria 2. Eu vou botar um filme. De o Barrymore do nada. Você ok? Eu estou vendo esse espaço em todos os lugares. Bom. Eu sou a Roslora do nada. Eu vou botar um filme. Não, eu não vou botar um filme. Eu 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 preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Tá certo que provavelmente as cenas mais aterrorizantes estão no trailer, né? Então assim, o trailer já meio que estragou a experiência pra gente, mas tamo aí. Estranha no dia 17 de outubro, que eu acho outubro legal, porque é dia das bruxas, é o mês das bruxas, então os estúdios correm pra lançar tudo em outubro. Adoro, não mude jamais. E agora minha dica bônus, uma dica que eu descobri recentemente, quando essa lista já tava fechada, eu descobri, eu falei, vou ter que adicionar. É um filme chamado Stream, e por que que eu tô tão ansiosa por Stream? Primeiro, que é um slasher, todo mundo sabe que eu adoro um slasher. E segundo, porque a direção e parte ali da produção, eles estavam envolvidos em Terrifier 2. E Terrifier 1 também, quer dizer, o que que essa galera tá perguntando agora? O que pode ser pior que Terrifier? Além disso, é um filme independente, eles abriram crown funding pra financiar o filme, então, literalmente, o filme é feito com o nosso dinheiro. E o bom de ser independente é que eles não têm a rabeta presa com ninguém, com nada, então eles podem fazer absolutamente qualquer coisa. E eu respeito muito isso. Eu fiz cinema, participei de 2 curtas, e sei o quanto é difícil fazer um filme. Então, eu tiro meu chapéu pra eles. No total, eles arrecadaram cerca de 180 mil dólares. E o Terrifier 2 também é meio que independente, né? O Terrifier 2 que viralizou uns 3 anos atrás, que custou o quê? Uns 200 mil dólares e arrecadou 20 milhões, justamente por causa dessa viralização. Distribuidoras compraram direitos, alguns países passaram no cinema Terrifier. Mas agora, esse filme, Stream, eu acredito que ele não vai ser lançado no cinema. Provavelmente, ele vai direto pra alguma plataforma. Provavelmente, o streamer que comprou o Terrifier. Stream conta a história de um workaholic, que ele não tem muito tempo pra família. Então, ali, sentindo o peso da culpa, ele resolve tirar um tempinho de férias pra curtir com a família. E escolhe esse hotel. E ele leva todo mundo pra esse hotel meio afastado, pra passar férias, pra criar memórias com a família. E que memórias, hein? Que simplesmente eles vão ser aterrorizados por, não um, não dois, mas quatro serial killers. Vamos ver outro trailer disso, pessoal? Eu tô bem curiosa. Esse eu não vi, não. Não vi nada. A única coisa que eu vi desse filme foi um cartaz. Um. Apenas um cartaz. Stream, filme, treino e legendado. Minecraft? Vai ter filme do Minecraft. Mouth Trap. Twitter, não. Não, sorriador, ele acabou de ver com ele. Gente. Não tem. Eu já tô na segunda página da busca. E a gente sabe que quando chega na segunda página da busca é porque não existe lugar nenhum. É. Acho que não temos trailer de stream. Acho que os 180 mil dólares arrecadados não sobrou aí pra fazer um trailer pra gente. Enfim, não temos trailer, não temos data prevista de estreia, não temos nada. Enfim, nós só temos um pôster e um sonho. Gostou de algum, não conhecia nenhum, tá esperando outros que não entraram nessa lista? Deixa tudo aqui pra mim nos comentários. Escreva. Escreva. O que que passou no espelho ali, pelo amor de Deus? Ai. Ai, que susto. Uma borboleta. Caraca. Não faz isso. Sabe? A gente tá aqui falando de filmes de terror, assistindo trailers de terror. Eu vou me aproximar dessa. Caraca. Cadê? Com licença, gente. Temos uma emergência no estúdio. Obrigado.